Vai crescer, mas não é como você está pensando, vai crescer com luta e dificuldade. Vocês não vão ter mordomia, é luta, é oração, jejum, a obra vai crescer. As coisas do Senhor marcam o coração da gente. Ninguém podia calar-se diante do que estava acontecendo. Pessoas se convertendo, igrejas se formando. Famílias atingidas é um negócio sensacional. Muito disso eu sei, eu tinha só sete anos. Eu sei pelo que eu ouvi da minha mãe, o que eu ouvi do meu tio, o que eu ouvi de Gedeuti, de Pastor Jonas, de Pastor Barros. Eu via pra toca, eu ia orar no mato, lá no mato com a turma de uns 20. Eu tinha irmãos já batizados com o Espírito Santo, com donos espirituais. A grande experiência desse pequeno grupo, que foi uma experiência interessante, foi o batismo do Espírito Santo. Hoje eu até digo que se chegar alguém com um ensino diferente, a própria igreja tem maturidade a conhecer a palavra. Então talvez isso nos deixe mais abertos e tranquilos com relação à firmeza do nosso povo naquilo que é o ensino da palavra de Deus, sem se desviar daquilo que nós conhecemos como a verdade. Ele está perguntando por que desespero, por que tristeza, por que angústia, por que desânimo, por que Jesus está vivo. Ele quer se torne. Todo mundo era muito humilde e havia um rapaz, eu não sei se ele era carroceiro, alguma coisa assim. Ele falou assim, ó, eu vi que a terra estava toda chata, um plano esférico. Ele via, mas ele não sabia falar. Então eu vi assim um mapa todinho e eu via que acendia uma luz no Brasil e no Espírito Santo. E essa luz havia, parece que era um farol que ele dizia que girava assim. E cada vez, eu não lembro muito bem, acendia num lugar e que todo mundo ia conhecer. Tanto que Jonas, antes de morrer, me disse, você vai ver coisas que eu não vou ver. Ele era profeta. Você vai ver essa obra em todos os setores da sociedade, daqui no mundo todo. Quando nós começamos a expandir a Igreja Cristã Maranata para o exterior, isso se deu desde quase os nossos primórdios. Em uma época que eu ainda nem era pastor na Igreja Maranata. Hoje nós temos igrejas ligadas a nós em cerca de mais de 170 países. A criação da missão internacional, ela data de 78. E antes até mesmo de 78, quando foi criada a missão, em 72 a igreja já tinha criado o Instituto Bíblico. A ideia de projeto missionário, de levar essa mensagem, o Maranata, o Senhor Jesus vem, ele é muito antigo. Ela é o resultado de uma experiência que o mundo está vivendo, mundo evangélico, de um avivamento espiritual. E nós viemos deste resultado. E é a doutrina que sustenta ela. Sustenta. E é essa doutrina que ela está sendo trazida. E isso chega como novidade. Por quê? Você pega uma Bíblia que já perdeu, ficou branca para as pessoas. Hoje não. Você vai encontrar nela as revelações que estão lá. O momento profeta que nós estamos vivendo. Você pega, você tem uma informação para que as pessoas saibam onde é que estão. O mundo é de crise. A crise é existencial. Ninguém sabe por que nasce, por que cresce, por que morre. Então, e para onde vai? Ele tem que viver essa vida, mas ele tem que ter a expectativa de uma vida eterna. A obra não é nossa. A obra é do Espírito Santo. Nós simplesmente somos mordomos, não é? Somos servos. Nós não somos os donos da obra. Então, aquilo que o Espírito Santo está fazendo, está feito.